é isso aí pessoal e como é que vocês estão gravando aqui um vídeo, deixa eu colocar a câmera aqui no vidro acho que aqui vai ficar bom tá gravando? tá gripado então galera começando aí um novo quadro do canal é um bastidores que vai ser um muita zoeira com alguns com a galera entendeu mostrando o carro do pessoal é fora do ar topcar fora do ar que vai ser bem bacana aí mostrando algumas coisas a mais além de avaliações que eu tô vixi que isso hein quase que é o filme pois é galera o cruze acelerando bora ver quem anda mais ó o cruze acelerando tá aquele pau no cruze, o cruze tá colado aqui anda nada esse cruze, tá com nada veio atrás de mim estamos chegando aqui em casa, tava ali na casa de um amigo meu aí, agora eu tô indo embora já, hoje é domingo galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí quem não sabe esse daqui é um picasso 2.0 automático chegando aqui em casa já aí esse galera vou anunciar um canal de um amigo meu o nome dele é Lucas Rotscar eu vou escrever aí certinho na descrição vocês olham aí é um canal de avaliações automotivas também mas como ninguém cresce sozinho né galera sempre precisa de uma ajuda é isso aí é isso aí eu sei que é um picasso automático eu gosto desse carro viu confortável pra caramba muito bom deixa eu ver aqui cara tem não viu não tem cara minha carteira ficou em casa e goiânia goiânia goiás agora são quase meio dia tô indo embora almoçar aí ó é isso aí galera se inscreva aí no canal só dar uma atualizada que essa semana tem vídeo do HB20 ficam ligados aí falou pessoal